Olá, tudo bem? Eu sou o Denis, este é o meu sinal. Eu sou tradutor e intérprete de libras, também sou instrutor e eu sou o DA. Agora o tema que eu quero apresentar a vocês é o que? O tradutor e intérprete de libras educacional e o aluno surdo. Há influência no seu processo educacional? Então, antes do que eu quero explicar o que diz a Lei 10.436, que é a Lei de Libras, e o Decreto 5.626, o que ele explica? Que a questão da disciplina obrigatória nas licenciaturas, com foco no atendimento ao aluno surdo, desde a educação infantil até o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Também, independente se a escola é pública ou particular, o tradutor e intérprete de libras, sim, ele precisa ser contratado, mas nós precisamos saber quem é esse profissional, né? Ele é um profissional que ele versa duas línguas diferentes, né? Ou seja, nós temos que entender o que é o conceito de tradutor, o que é o conceito de intérprete, o que é tradução e interpretação. Quando eu falo de tradução, eu tenho duas línguas de forma escrita, por exemplo, o registro do inglês para o francês. Mas, quando a gente vai falar de interpretação, o que quer dizer? Que a interpretação, realmente, eu preciso de duas línguas também, só que eu preciso ter duas pessoas e o profissional que vai versar, ou seja, ele vai ser o interlocutor entre esses dois falantes de línguas diferentes. Ou seja, ele vai versar, por exemplo, da língua portuguesa brasileira para a língua de sinais brasileira e assim por diante. Então, ou seja, ele vai ouvir um exemplo do espanhol e vai interpretar para o português, ou seja, mesmo seja de forma oral ou seja da forma oral, podemos ser simultânea, ou seja, quando a fala da língua oral e da língua de sinais vai em concomitância, a consecutiva que você tem o tempo para pensar e a intermitente. Por um exemplo, eu estou numa palestra, eu estou ouvindo, não sei o que quer dizer aquilo, eu posso interromper para saber o que significa, ele me explica aquilo para que eu possa interpretar de forma clara, né? Ou seja, também tem a interpretação sussurrada, né? E como surgiu o intérprete aqui no Brasil, né? Mais ou menos na década de 70, aqui no Brasil, né? Durante o período da ditadura, né? O oralismo era um método educacional para os surdos, tinha essa força. E as igrejas, então, começaram a perceber, né? Como eu vou evangelizar, né? Como é que eu vou ensinar as doutrinas da religião para os surdos, né? Então, ali nas igrejas se começaram, né? Com aquele status de linguagem que tinha. Ainda não era uma língua, né? Não tinha uma lei que a reconhecia. Então, tinha essa estátua de linguagem de sinais. Então, se usava para ensinar a doutrina, né? E mais ou menos em 1980, com a comunicação total, né? Até 1990. Então, nas igrejas, esse trabalho de evangelização teve grande força, né? Mas ainda era um trabalho muito voluntário, né? Nas igrejas. Deitar presente, né? Um exemplo, como ele ia participar do louvor, da pregação do culto, né? Então, ali se começou ao trabalho de tradutor e intérprete no Brasil, né? Esse trabalho focado na religiosidade. Então, alguns tiveram vontade de trabalhar, né? Profissionalmente fora do espaço religioso voluntário. Mas na área de educação de surdos, antigamente, em 80, 90, né? Um exemplo, se o surdo quisesse entrar na faculdade, ele teria que ter o tradutor e intérprete. Mas este profissional, ele não tinha salário, ele não tinha essa remuneração. Ele somente era um trabalho no voluntário, né? Que ele fazia de bom coração, né? Então, era um favor que ele fazia pro surdo. Mas só que ele não tinha nenhum salário pra fazer esse trabalho. Então, se começaram as lutas, né? Os congressos em outros países. Também, em 90, mais ou menos, a FENES fez o primeiro congresso de tradução e interpretação, lá no Rio de Janeiro. Então, se começaram a pensar, né? Na profissionalização desse profissional. Simples, ela tem uma segurança, né? Desse profissional e o quê? Então, não se tinha o ProLibras nessa época. Então, tinha a prova FENES, que era uma banca que avaliava o profissional. Se realmente essa banca via-se que ele tinha uma boa sinalização, ou, então, com essas experiências anteriores, né? Pra poder validar. Então, a FENES certificava esse profissional. Então, era uma segurança pra poder exercer essa profissão. Isso lá atrás, né? Porque, né? Não tinha uma lei que comprovasse esse profissional pra esse tipo de trabalho com essa língua, né? Então, vamos dizer assim, né? O precursor do ProLibras, né? Então, outras leis surgiram com foco na educação de surdos, né? Com a 10.436, o decreto 5.626, como já foi citado. Mas, no decreto, ele precisa o quê, né? Ele precisa comprovar como é que ele vai exercer a profissão de tradução e interpretação, né? Então, em 2006, surgiu o ProLibras, né? Com esse período de 10 anos, né? Que foi de 2006 até 2015, mais ou menos nesse período. Então, se tinha a prova, né? Que ou avaliava na questão da sua fluência, as suas estratégias interpretativas e como ele sinalizava. Tanto da língua de sinais para o português e vice-versa. Então, tinham dois níveis, né? O nível médio e o nível superior. Então, o ProLibras, então, era uma questão de urgência pra provar que esse profissional ali poderia exercer, né? Né? Então, aí, com o foco na educação bilíngue, então, se surgiu a lei, né? Do intérprete, né? Em 2010, que é a Lei 12.319. Então, lá atrás, lembra, em 1980, que era um trabalho voluntário, que você tinha que ser um sujeito. Então, de 2000 até agora, então, o profissional realmente conseguiu ter a sua profissão oficializada por lei, né? Com uma embasada no Decreto 5.626, que ali, assim, pontuava a necessidade desse profissional. Então, o que que significa, dizer, esse profissional, né? Ele precisava ter uma formação superior, seja em qualquer área. Ele precisava comprovar através de uma pose com tradução em libras ou poses em libras ou o prolibras também. Uma dessas titulações. E no ano de 2006, também surgiu o curso de letras libras, né? Com duas vertentes. A licenciatura e o bacharelado. A licenciatura focada para o surdo, para o ensino. E o bacharelado com foco na tradução e interpretação para o ouvinte. Mas o bacharelado, o ouvinte poderia se matricular tranquilamente, né? Para atuar como tradutor e intérprete e trabalhar. E assim, seguir a sua carreira. Só que muitos surdos ingressaram na faculdade. Então, precisava urgentemente desse profissional. Contratar esse profissional. Ter o tradutor e intérprete ali presente. Mas nas escolas públicas também é igual. E é de extrema importância ter ali, né? O surdo agora ali presente. O intérprete também. Mas há umas regras profissionais gerais ali, né? Que não é só ouvir e ficar versando as línguas, né? E não pode ficar interferindo, né? Nesse processo pedagógico. Só que no estado de São Paulo, né? A resolução 38 de 2009, né? Que surgiu a resolução do professor interlocutor. Ou seja, ele ser um professor, né? Ali presente. Só que ele não é só para ser um intérprete também ali, né? Ele pode dar um suporte pedagógico. Com foco, isso somente no estado de São Paulo, né? Focado no estado de São Paulo. Então, qualquer formação, né? Superior, né? Ali presente. Junto com um curso de Libras. Um curso livre de Libras. Com uma carga de 120 horas. Ou com o Pro Libras. Ou uma Pós, né? Então, independente de um desses três, né? Ele poderia exercer, né? Se poderia ser a Pós com tradução e interpretação. Ou com foco em educação de surdos. Então, isso ficou muito confuso. Então, no ano de 2016. Então, houve uma nova resolução. A resolução número 8. Que se mudou algumas coisas. Então, a formação em pedagogia passa a ser obrigatória. Com o Pro Libras. Ou com a pós-graduação em Libras. Ou com tradução e interpretação. Então, esse profissional na sala de aula. Então, ele ouve os conteúdos da aula. Mas também ele faz as adaptações de materiais. Ele dá o suporte pedagógico. Ele faz essas interferências quando necessário. Quando o professor não consegue explicar de forma clara. Ele pode fazer as intervenções. Para que o aluno surdo. Ele consiga aprender. Ou acessar a informação. Mas isso somente no estado de São Paulo. A resolução. Isso continua até os dias de hoje. Então, né? Como se tem os editais. Tem que ser avaliado. Ele tem que obedecer essas resoluções. E todas as regras presentes no Estatuto do Magistério. Mas o que devemos também pensar. É a questão da ética. Né? Qual é o meu limite? Enquanto profissional. Enquanto eu vou influenciar o meu aluno dentro desse processo educacional. Né? Então, a nossa vida é o que? Nós temos a ética. Né? Independente da nossa profissão. Da nossa vida social. Né? Então, na prática profissional do tradutor e intérprete também. Como tem a ética do intérprete. A ética do médico. A ética do advogado. Então, sim. Temos as nossas condutas éticas. Que assim. A FENENS. Né? Ela estipulou. Como o profissional. Ele deve fazer o seu trabalho com qualidade. Mas vamos, assim, pensar no seguinte. Precisamos ter cuidado no seguinte. Um exemplo. Quando a gente fala na questão, né? Da minha conduta. Um exemplo. No discurso. A fidelidade discursiva. Sobre o que aquilo me orienta. E também, se por um exemplo. Eu percebo o que aquilo é importante. O que eu preciso estudar. O que eu preciso pesquisar. Enquanto eu falo na questão da neutralidade. Mas até onde vai a minha neutralidade na área educacional? Sim. Eu tenho a ética do professor. Né? Eu tenho essa conduta. Esse comportamento ético. Eu faço a minha parte. Eu oriento. Eu aconselho. Eu ajudo a fazer as adaptações das atividades. Né? Como mudar a metodologia. E também. Eu também tenho a responsabilidade. Enquanto tradutor interno. Interprete também. Então, neste momento. Então, o meu discurso. Tem que ser fiel. Naquilo que está sendo informado. E também. Eu preciso ter a vivência da sala de aula. Né? Eu tenho que ter essa vivência da cultura escolar. Um exemplo. Se ele vai. Se vai ter um evento na escola. Se eu tenho que acompanhar na diretoria. Ele tem que ser incluso dentro dessa comunidade escolar. Eu tenho que ser participante dessa comunidade escolar. Então, o que sempre acontece. É que o intérprete. Ele sempre está junto com o aluno. Mas por trás. Todo esse conhecimento de mundo. As estratégias. Que vão se pensando. Nas adaptações. Para que a informação seja clara. Eu. Até onde eu sou neutro. Eu tenho que refletir sobre isso. Até onde eu sou neutro. Porque o que acontece. Quando a gente explica. Sobre o tradutor e intérprete na área educacional. O professor. Ele se sente aliviado. Porque. Ele é um professor específico. Para aquele aluno surdo. E não é isso. A gente tem que explicar bem claro. Olha. Então. Vamos lá. As regras. Eu vou te explicar. Eu sou um apoio. Eu só vou fazer. Um aporte comunicativo. Entre você e o aluno. Mas a nossa relação. De ensino e aprendizagem. Você vai me falar. Eu vou adaptando isso. E eu vou sinalizando. Para que ele entenda. A informação. Do que ser. Dos seus conteúdos. E é onde o seu aluno surdo. Ele vai aprender. Então. Eu vou ter a resposta do que? De orientar. De como você fazer. Mas eu não sou o professor. Naquele momento. Eu vou ser um intérprete. Não é minha responsabilidade. É uma responsabilidade conjunta. Então. Isso é agir de forma ética. Mas a relação. Ensino e aprendizagem. Ela também. Não é só. Orientar o professor. Nas questões. As adaptações. As atividades. Adaptações de prova. Como. Por um exemplo. Eu vou dar para vocês. O tradutor e intérprete. Como é que eu vou saber. Se ele está respondendo. Se ele está dando a resposta. Então. Eu tenho que orientar o professor. O que acontece. Muitas vezes. Usa-se a desculpa. Ah. Que o tradutor e intérprete. Está dando a resposta de pronto. O aluno vai perceber. Pela expressão. Entendeu? Mas o professor. Ele não aceita. Que o intérprete. Já presente. Naquele momento. Na prova. Achando que ele vai dar a resposta. Então. Mas a responsabilidade do intérprete. É orientar o professor. Em relação. Como vai ser feito. No dia da prova. Então. São duas éticas. A serem seguidas. A ética educacional. A ética do professorado. E a ética do profissional. Tradutor e intérprete. E aí? Então. Hoje. Em muitas escolas. Também se percebe. Que na área da educação. O que é que acontece? Por exemplo. A formação. Do. No ensino superior. Por um exemplo. Nas faculdades. É uma coisa. Muito confusa ainda. Então. Eu sou o intérprete. Que a minha formação. Como é que eu vou deixar. Essa informação clara. Para o professor. Para ele aprender. Com clareza. Então. Nós fazemos ali. Alguns sinais combinados. Né? Para que ele possa. Entender isso. De forma clara. Mas como se dá. E como eu não vou influenciá-lo. Né? Como não é essa influência. Então. Como é que eu vou pesquisar. Tudo isso. Nesse processo. Né? Então. Quando nós vamos conversar. Com o professor. Nós vamos ter esse diálogo. Né? Com o professor interlocutor. Também. Né? Isso. Tem que ser analisado. Essas respostas. Para que não haja influência. Que haja. Essa opinião. Essa crítica. Entre os dois. Para que o aluno também possa aprender. Então. O professor e o aluno surdo. Eles possam ter essa relação. Também. Entre eles dois. Mas o que eu posso perceber. É que o aluno. Muitas vezes. Ele não possa se sentir influenciado. Não. Que o intérprete. Ele não influencia. O que ele tem que ter certeza. É que o intérprete. Ele é um apoio. Né? Que ele garante. Essa acessibilidade. Na informação. E somente isso. Então. Por exemplo. Para que informação. Claro. O que ela precisa ter. Quando a gente fala na questão. Né? Saber que são éticos. Separar realmente. O que é ética. O que é aprendizagem. O que é certo. O que é errado. Não é. Mas. Por trás. Realmente. Há essa influência. Né? E a minha conduta ética. Nesse foco. Ali. Né? Que eu não posso interferir. Que eu não posso influenciar. Até onde. Né? E o aluno surdo. Ele não pode sentir influenciado. Eu não posso influenciá-lo. Mas. Este processo de aprendizagem. Dentro da sala de aula. Enquanto eu estou ali interpretando. Naquele momento. Sim. Tem que haver a junção. Do ensino e da aprendizagem. Mas. O que tem que ser perceptível. É. Na sala de aula. Durante todo esse processo. Que a influência. Tem que haver. Somente no processo. Da clareza da aprendizagem. Por exemplo. Quando ele está ali presente. Por exemplo. Num campeonato. De uma atividade esportiva. Na escola. Numa prova. Num evento escolar. Por exemplo. Numa prova. Não. Eu tenho. Vamos. Eu tenho que deixar o surdo. Caminhar por si só. Né? Ele sozinho. Tentar responder. Né? Ele desenvolverá essa consciência. Que ali. Eu sou um apoio comunicacional. Naquele. Naquele momento. Que a relação entre professor e aluno. Tem que haver. Né? Que eu sou um suporte. Ali. Eu estou. Garantindo acesso à informação. Então. Infelizmente. Nas faculdades. Em vários cursos. Né? Então. Poucos intérpretes. Conseguem. Ter a minha formação. Cair na área de formação. Exemplo. Eu sou formado em pedagogia. Mas. Muitas vezes. Eu vou interpretar administração. Vou interpretar direito. Vou interpretar. Área. Áreas da informática. Então. São. 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 Linguagens. Ali. Então. Contextos linguísticos. Totalmente diferentes. Então. Eu que pensar nas estratégias. Então. Eu e o aluno ali. Vamos combinando os sinais. Mas. Eu estou influenciando ele. A criar novos sinais. Não é isso. Que está acontecendo. Simplesmente. Ali. Aqueles combinados. Só para que ele possa entender. Mas. Naquele tempo. Né? Está acontecendo ali. Então. Nós vamos criando. Nosso próprio vocabulário. Para que ele possa estudar. Para que ele possa aprender. Então. É. O que acontece. Os intérpretes de hoje. Essa nova geração de intérpretes. Ou os novos professores interlocutores. Que acontecem no estado de São Paulo. Não tem essa experiência com o contato da interpretação de fato. Né? Eu penso aqui. Ah. Estou estudando a pós. Eu acho que a pós é igual um cursinho de libras. Eu vou aprender libras. E não é isso. E também. Aí. Você acha que. Aí. Nesse momento. Vai ser prejudicial. Porque o surdo. Não vai citar uma interpretação defeituosa. Aí. Ele tem que ter esse contato com a experiência. Então o surdo ele percebe. Então ele vai reclamar. Então é. Ele vai ver que esse profissional. Ele está ali de forma negativa. Ele não vai aprender de fato. Ele é prejudicado. Ele vai colocando ali. Ah. Mas ele quer. O. Que ter libras. Mas o professor intelectual. Ele também precisa ter o contato da língua. Né? Ele tem que precisar dessa qualidade. Para que o aluno consiga aprender com sucesso. Então hoje. Eu acho que. Então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Que vocês reflitam sobre tudo isso. Que vocês tenham gostado muito. Espero. E que vocês continuem estudando. E né? Que eu sou o professor aqui da Unintese. Eu agradeço a Unintese. Pela oportunidade. Por ter me chamado. E espero que vocês tenham gostado muito. E até uma próxima. Tchau, tchau.